Oi pessoal, lookzinho de hoje, todo chin. Olha, gente, olha que lindo esse vestido. Olha esse decote, todo com recortes, tem um recorte aqui, tem recorte aqui, tem assim um brinde fora, aqui é um drapeado, que tem trespassadinho. Confesso que ele é mais curto do que eu costumo estar usando ultimamente, mas eu pensei assim no look mais noite, ou num look meio praia também, porque ele é de um tecido desses de liganete, sabe? Que apesar de que é o de tal de manga comprida, ele é mais fresquinho. Sabe liganete? Gente, quem é da minha época aí sabe liganete, hoje em dia deve ter outro nome mais chique. Mas pra quem é aí da década de 70, liganete, que era esse tecido, eu comprei ele bem maior, porque nos comentários, as meninas que compraram falaram que ele fica muito justinho, e aí à medida que você vai andando, ele vai subindo, e ele já não é assim muito grande. Então eu comprei ele maior por dois motivos, pra ele não ficar muito grudado e ficar subindo, e pra ele ficar um pouquinho mais comprido aqui, porque acaba que quando ele é mais largo aqui, ele fica mais comprido também no comprimento, tá? Mesmo assim, ele é um comprimento mais pra mim, assim, não é um comprimento longo, não. E aí a minha ideia foi, se chegar aqui ainda ficar muito mini, ou ficar subindo, eu corto e transformo ele numa blusa, porque eu achei ele simplesmente maravilhoso. Pensei de usar com legging, por baixo, que dava também, tipo, no inverno. Então, eu simplesmente amei esse vestido, gente, tem tudo que eu gosto. Eu até acho que eu vou dar um pontinho dele aqui, ó, porque como ele ficou mais larguinho, aqui não esticou tanto, ó, porque a ideia dele era esticar bastante, e aí esse decote aqui aparecer mais. Tá vendo que ele tem um decote aqui? E ele acabou não aparecendo tanto, porque o vestido ficou mais larguinho em mim, porque eu comprei grandão. Aí eu acho que eu vou dar um pontinho aqui, que aí eu meio que forço esse decotinho aparecer. Mas eu amei, gente, e olha que essa cor nem é das cores que ficam melhores em mim, não, mas eu amei. E aí, ó, coloquei, gente, totalmente fora da minha zona de conforto esse look, vocês estão reparando? Que eu sou toda, tipo, caretinha, classiquinha, meio senhorinha, e esse look tá todo fora da minha zona de conforto, mas de vez em quando é bom, né? E tem umas ocasiões que pedem, assim, umas coisas diferentes, pra gente não ficar toda caretosa sempre. Aí tô com esse brinco compridinho, que também é da Xinho, lindo, gente, esse brinco só tem um defeito. Ele tem, ó, uma pétalazinha dobrada, que é o modelo dele. Mas todo mundo fala, ai, seu brinco dobrou, que eu saí com eles uma semana que eu falo, ai, seu brinco dobrou, eu não, gente, o brinco é assim. Então você tem que ficar explicando às pessoas que o brinco não tá estragado, que ele é assim, mas ele é lindo, ó. E ele é justamente porque tem esse dobradinho, né? Depois as pessoas costumam. Ó, o cabelinho também eu fiz ele bem sararazinho, assim, bem, tipo, eu fiz um babyliss, testei um babyliss novo que eu comprei na Xinho também, que depois eu vou mostrar pra vocês, e ele tem várias possibilidades de curvas, assim, eu fiz uma bem apertadinha, e até que eu gostei, fica assim, um pouquinho mais bagunçado que eu tô acostumada, mas, né, hoje é o dia de sair da zona de conforto. Aí aqui, ó, botei nesse dedo um anel da Xinho também, aqui coloquei três pulseiras, que também são da Xinho, são recebidos mais antigos, e essas pulseiras que apertam, assim, são as melhores pra mim, porque eu tenho pulso muito fino, gente, muito fino, e aí a maioria das pulseiras fica super larga, e essa deu certo. E aí uma rasteirinha, toda estilosa, essa eu comprei pensando no carnaval, que é rasteirinha mesmo, tá vendo? E ela tem esse gladiadorzinho, não necessariamente você precisa usar ela, assim, toda amarrada na perna, dá pra usar toda amarrada mais baixinha aqui, tem umas outras formas de amarrar, mas depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês outras formas. Mas eu comprei meio que pensando no carnaval, meio que pensando em usar assim mesmo, tipo, gladiadora, e gostei, achei que ficou legalzinho, gostei desse look, sairia com ele. Não pra ir num restaurante caretinho, mas tipo, uma baladinha, um aniversário, né? Agora meus amigos tão muito fazendo aniversário de 50 anos, aí eu chego assim, ó, 50 anos na periguete, tipo, ai, não tenho 50 ainda, ei, seus velhos, eu ainda não tenho 50, eu tenho 49, então eu posso usar minissaia, sandália gladiadora, mas a gente vai virando Peter Pan, né? Diz que isso é uma característica do meu signo, que é Capricórnio, eu sou Capricórnio, com ascendente em Capricórnio, então mais Capricórnio do que eu não tenho. E aí diz que Capricórnio tem essa característica de, tipo, nascer velha e depois ficar mais jovem, e eu tô bem desse jeito. Eu era tão careta, tipo, clássica, e eu tô ficando um velhinho cada dia mais periguete. Mas tá bom, né? A gente descobre, daqui a pouco a gente morre, tem que curtir. Então é esse meu lookzinho de hoje, me conta se vocês acharam muito inapropriado pra minha idade, ou se eu tô podendo sair, assim, com essas pernas de fora. Essas pernas que não veem academia tem uns dois meses. Mas tá valendo. Agora ele sobe um pouquinho mesmo, tá? Agora eu tenho um truquezinho que eu tenho, que eu ponho também um alfinetinho aqui, ó, e grudo o alfinetinho, que eu tô com aquelas calcinhas de compressão, tá vendo? Porque elas ajudam a não marcar, porque calcinha normal aqui, ó, eu acho que ia marcar um pouco. Tá? Então o truque também pro vestido não ficar subindo é você grudar ou uma fita daquela dupla face, ou um alfinetinho, assim, de cada lado, que aí ajuda a deixar o vestido mais no lugar. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele no G, tá? Que eu visto P, normalmente, da Shein. Mas o P eu achei que ia ficar super apertado, e eu acho que ia ficar mais curto, né? Até porque quando aperta assim, ó, sobe, tá vendo, ó? Quanto afogado, quanto apertado. Aqui sobe. Então, eu achei que eu fiz uma boa coisa de comprar LG. Hi, gente.